O meu contacto com os Toca-Refar advém do trabalho que eu faço na Câmara Municipal do Seixal já há muitos anos. Praticamente desde que o Toca-Refar veio para o Seixal que eu acompanho o projeto. Os altos e os baixos. As grandes massas de jovens que passaram pelo Toca-Refar até depois do incêndio e aquele problema grande que não vos deitou abaixo, o que é extraordinário. Mas o Toca-Refar me interessa do ponto de vista da intervenção que tem junto dos nossos alunos nas escolas. E o feedback que eu tenho em relação a isso vem dos professores, desses alunos. E de facto é extremamente positivo. Não posso estar aqui a encontrar pontos negativos numa coisa acerca da qual eu tenho referências muito boas. E de facto é um projeto que integra, é um projeto que levanta a autoestima dos alunos. Aqueles alunos que são os irrequietos, os que não são valorizados, os que têm menor aproveitamento, quando integram o Toca-Refar, o feedback que os professores têm a esse respeito é que de facto se opera uma transformação. E essa transformação é positiva. Portanto, os miúdos passam a pertencer a um grupo, a ser valorizados, e isso transforma-os no sentido de que o aproveitamento escolar sobe, é melhor. E de facto isso é extraordinário. Também assisti a várias apresentações do Toca-Refar e é sempre gratificante ver a superação das crianças, que às vezes parecem estar distraídas, parecem não estar a ligar muito, mas depois quando estão no Toca-Refar, quando assimilam a importância daquele momento, eles dão o triplo daquilo que costumam dar. Isso é extraordinário em miúdos de 8 ou 9 anos. Nós vemos que eles, naquela idade, já têm a consciência de que se podem superar e superam-se mesmo. Isso até me comove, porque são crianças, não é? E este projeto, ao operar este tipo de transformações, só pode ser positivo, como é óbvio. Também gosto muito de ver o Toca-Refar, a informação, portanto, nos eventos em que participam, e de identificar aquele projeto é lá do meu concelho. É um projeto que a minha Câmara Municipal, onde eu trabalho, apoia. Isso é sempre gratificante. É claro que nós gostaríamos que o Toca-Refar chegasse a muito mais alunos, não é? Se bem que também tenho consciência que nem todos estão preparados para receber este tipo de projetos. Este, como outros projetos, tem que ter, portanto, tem que ter um conjunto de condições para que dê resultado. Não só o espaço físico, onde ele possa ter lugar, não é? Portanto, não faz sentido levarmos um projeto para uma escola que não está minimamente organizada para o receber, onde os docentes não estão disponíveis para o receber e onde não há uma valorização de ter o Toca-Refar naquela escola. Isso é muito importante também. Portanto, há aqui um conjunto de factores que nós temos vindo estes anos todos, em que o Toca-Refar torna as nossas escolas, o nosso concelho, a ter em consideração. E a aprender também, não é? Porque, inicialmente, quando o Toca-Refar apareceu, era um projeto que nós tentávamos espalhar, entre aspas, espalhar pelas freguesias do concelho e atingir o maior número de escolas possível. E hoje em dia já vemos que essa abordagem não é tão boa, portanto, não resulta tão bem, como aquela que nós temos atualmente, que é, de facto, de atribuir o Toca-Refar a uma escola que esteja preparado para receber, que o valorize e que os professores e a escola toda e os alunos e os pais o recebam de braços abertos. Porque é um projeto que já saltou para fora das fronteiras do concelho do Seixal. Eu acho que a questão de o Toca-Refar ser um projeto urbano é interessante porque dá a conhecer a uma zona onde não há tradição de bombos, portanto, a tradição de bombos é mais para o centro do país, centro-norte do país, chama a atenção para esse património que nós temos e que é muito nosso e que há que valorizar, não é? Numa altura em que se procura valorizar atividades que podem estar em extinção, atribuindo-vos o selo da Unesco, de património imaterial da humanidade da Unesco. Acho que é extremamente positivo. Acho que o Toca-Refar, não obstante ser, ter caráter urbano, fez o seu percurso e ao chamar a atenção para este tipo de atividade tradicional que é tão nossa, tão portuguesa e que está localizada num certo território nacional, nós somos um país tão pequeno, não é? que, ao fim e ao cabo, trazer para Lisboa, porque nós somos da área metropolitana de Lisboa, trazer esse tipo de conhecimento cultural é importante. Chamar a atenção das nossas crianças e jovens que eles estão associados a uma associação, não é? A um projeto que está a tentar trazer para a frente as nossas tradições e valorizar essas tradições. Eu acho que, ao fim destes anos de percurso, encontrar este objetivo no Toca-Refar, valoriza, dá-lhes um estatuto diferente, não é? Valoriza o projeto e valoriza a nossa cultura. Estes projetos valorizam deste ponto de vista que dá oportunidade aos jovens de conhecer uma atividade musical, neste caso de percussão, de conhecer, de entrar em contato com este tipo de música, de arte, e de despertar neles o interesse futuro, é uma mais-valia a ter em conta. Legenda Adriana Zanotto